Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar as minhas experiências com o sono do meu filho de 3 meses. Eu quero compartilhar mesmo, bater um papo, sobre como eu tenho conduzido o sono dele desde que ele nasceu. Esse não é um vídeo definitivo, o guia completo, o guia definitivo para o sono do seu bebê, até porque eu não sou uma profissional dessa área, eu sou uma mãe que quer compartilhar aqui as minhas experiências, o que tem dado certo, o que deu errado na minha casa e eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma, porque saber da experiência de outras mães, trocar experiência com outras mães, me ajudou muito e tem me ajudado no andamento das coisas aqui em casa, inclusive no andamento, na condução do sono do meu filho. Então antes de tudo eu queria te lembrar de que eu não sou profissional do sono, não sou consultora de sono infantil, sou uma mãe que está aprendendo e quer bater esse papo com vocês e também queria te lembrar de que esse não é um vídeo para você se comparar, para você sair comparando o seu bebê com o meu bebê ou para você ficar mal. Eu quero compartilhar o que tem dado certo aqui e pode ser que isso te ajude a fazer as coisas fluírem melhor com relação ao sono aí na sua casa. Então tenha isso bem claro em mente, não é um vídeo para você se sentir mal e pensar que tem alguma coisa errada com o meu bebê, é um vídeo para te ajudar, que pode te dar um insight ou outro. Mas antes de começar essa conversa, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre cristianismo, vida cristã na prática, livros, literatura, tem muitos vlogs e como a gente fala sobre cristianismo prático, né, vida cristã, isso inclui tudo, inclusive o nosso sono e o sono dos nossos bebês. Então se inscreve caso você não seja um inscrito e deixa um like, isso é muito importante para mim. Durante a gestação eu estudei sobre parto, estudei sobre amamentação e estudei um pouquinho sobre sono, mas eu devo confessar para vocês que a minha principal fonte, digamos assim, de estudos foi realmente a experiência de outras mães que eu acompanho. E eu já digo para vocês que isso me ajudou muito, né, que eu descobri várias coisas, eu descobri o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, isso foi muito valioso para mim, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Mas pegando aí fontes mais especializadas sobre esse tema, eu ouvi o livro Nana Nenê, do Gary Ezo, eu vou deixar o link para esse livro aqui embaixo, e foi muito bom, ele fala sobre desenvolvimento infantil, sono, amamentação, então foi um livro muito bom para eu já ir me familiarizando com esse tema. Eu comecei a ouvir no finalzinho da gestação e continuei a ouvir no comecinho ali, nos primeiros dias, com o Timóteo. E uma outra fonte especializada foi a Marcela Moura, ela é consultora do sono infantil, eu não fiz consultoria com ela, mas eu maratonei o Instagram dela de todas as maneiras, eu li muita coisa que tem lá no Instagram dela, e ela é muito boa, muito boa mesmo, eu gosto muito da filosofia, né, de ir por trás do que ela faz, de como o trabalho dela funciona, ela é cristã, então ela pensa muito na família como um todo, né, como é que esse bebezinho chega na família, e como é que você conduz o sono dele desde sempre. Eu gostei muito da Marcela, porque uma coisa que você vai perceber aqui, primeiro, né, meu filho tem três meses, então muita gente diz que só dá para começar a educar o sono lá para os quatro meses, seis meses, e a Marcela sempre disse que você não precisa viver um completo caos nos primeiros três meses do seu filho, que já dá para você ir fazendo muita coisa nesse primeiro período, e isso foi muito verdadeiro comigo, porque o Timóteo tem três meses, e hoje ele dorme a noite inteira, e eu vou já comentar sobre a evolução dele, nessa questão de horas mesmo, né, mas ele dorme a noite inteira, definitivamente os meus primeiros três meses com ele não foram um caos, e eu quero conversar com vocês sobre como se deu essa condução do sono desde o dia 1. Uma coisa que a gente tinha muito em mente, é que a gente queria começar já no cenário ideal, se o cenário ideal não desse certo, a gente ia para o plano B, C, D, mas a gente queria começar no cenário ideal, isso norteou muito todas as decisões que a gente tomou com relação à rotina do nosso filho, por exemplo, a gente queria que o Timóteo dormisse no berço, então a gente já começou, desde o dia que ele chegou em casa, que foi no terceiro dia de vida dele, ele sempre dormiu no bercinho dele, né, e foi muito bom, gente, a gente ter meio que esse otimismo, digamos assim, com relação às nossas decisões, porque muita gente disse, não, você está ficando louca, um recém-nascido nunca vai dormir no berço dele, ou ele dorme com você só no colo, ou ele tem que dormir ali no peito, ou então ele tem que dormir muito perto de ti, sentindo o teu cheiro, porque recém-nascido definitivamente não dorme em berço, e a gente, olhando a experiência de outras mães, a gente percebeu, não, a gente acredita que é possível, deu certo com a fulana, deu certo com a ciclana, vamos tentar fazer isso, e de fato a gente fez isso desde o dia 1. Outra coisa que a gente acharia muito legal, era começar a esboçar uma rotina, certo, a gente sabe que não dá para ter uma rotina, horários fixos e rígidos, com o recém-nascido, mas a gente já começou ali, né, a esboçar uma rotina com ele, desde sempre, a proporcionar um ambiente tranquilo, um ambiente bom, para que ele pudesse se desenvolver bem, e no caso de um RN, se desenvolver bem, gente, é tentar ali organizar o sono dele, porque um RN dorme muito. E outra coisa que a gente tinha muito forte na nossa cabeça, é que nós queríamos educar o sono dele, e não reeducar. Então, para isso, a gente já queria começar com boas práticas, desde o primeiro dia. Então, consumindo conteúdo mesmo, né, de consultores de sono, inclusive da Marcela, ela fala muito assim, é, comece como você quer permanecer. Então, eu não queria colocar nenhuma prática, que eu não quisesse permanecer com essa prática. Então, eu não queria ninar o meu bebê por 3 horas, para ele dormir 20 minutos. Não queria fazer isso. Então, eu já fui conduzindo, para que isso não fosse necessário. A gente tinha muito em mente. De novo, esse era o nosso plano A. Se isso não desse certo, claro que a gente ia tentar, ir fazendo ali os arranjos, e os ajustes necessários, como a gente fez, em vários aspectos. Então, vamos começar do início, assim que a gente chegou em casa com ele, da maternidade. A orientação que a gente recebeu no hospital, foi que ele precisava mamar de 3 em 3 horas, né, um bebezinho ali, nos seus primeiros dias, até pelo menos a primeira consulta dele, para a gente ver como é que ia ficar o peso dele. Então, o sono estava muito relacionado à alimentação. Na verdade, sono e amamentação, são duas coisas que você precisa observar, e relacionar muito bem. A maneira como você amamenta o seu filho, vai impactar diretamente na maneira como ele dorme, e vice-versa. Mas, acho que o sono depende mais ali, de como você escolhe alimentar o seu filho, né, das rotinas que você tem de amamentação, seja de amamentação no peito, ou então, de mamadeira, e esse tipo de coisa. Então, a gente seguia essa agenda, digamos assim, de amamentação, de 3 em 3 horas. E, nos primeiros dias de um recém-nascido, ali na primeira semana, gente, o recém-nascido dorme muito, 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 muito. Ele não consegue ficar acordado por muito tempo. Mamar pra ele, demanda muito esforço, muito gasto de energia. Então, na maioria das vezes, ele adormece mamando. Tudo está muito relacionado à amamentação. E a gente acordava ele, nesse período, pra ele mamar. Porque se deixasse, ele dormia bastante. Mas, isso não era uma característica tão específica dele. Várias amigas tiveram bebê, ao mesmo tempo ali, mais ou menos no mesmo mês que eu. E todos os bebês, né, precisavam ser acordados pra mamar. E, nesse período, o bebê, na verdade, até os 4 meses, o Timóteo nem atingiu esse marco ainda, eles ainda não têm o sono igual o nosso. Então, eles vivem ali num ciclo de mamar, acordar, dormir, mamar, acordar, dormir. E o tempo em que eles ficam acordados, o tempo que eles conseguem ficar acordados, vai aumentando. E, num recém-nascido, gente, a janela de sono, que é esse tempo que ele consegue ficar acordado e de boa, é cerca de meia hora. Então, é muito pouquinho, não dá tempo nem mamar direito e trocar fralda e esse tipo de coisa. Então, essa era a realidade no começo. Ele dormia bastante e precisava ser acordado pra mamar. Ele mamava e, às vezes, já caía no sono no peito e já ia dormir de novo. Não tem muito o que fazer, porque a janela de sono de um recém-nascido é bem apertadinha mesmo. Mas aí, a gente já começou a colocar em prática aquilo que nós considerávamos ser o melhor, né? A melhor maneira de conduzir o sono desse bebê. Então, a gente já colocou ele no berço desde o primeiro dia. A gente se mudou pro quarto dele, pra que a gente, né, tivesse essa mudança mesmo no nosso sono, e pra que ele já aprendesse a dormir no quartinho dele, no berço dele, desde o comecinho. E foi isso que fizemos. Deu muito certo, porque, de novo, a gente queria começar como nós queríamos permanecer, continuar. E na nossa mente, isso foi o melhor cenário, né? Nós nos mudarmos para o quarto dele, ao invés de nós o colocarmos no nosso quarto, dormindo num bercinho menor ou no carrinho. A gente queria já começar do jeito que a gente queria que fosse mesmo. E como eu disse pra vocês, a amamentação e sono estão intimamente ligados. O que foi que nós pensamos? Isso lendo o livro, que foi escrito por especialista, que a gente tá acompanhando consultores de sono, perguntando sempre pra pediatra o que foi que nós pensamos. Nós escolhemos não fazer livre demanda. Escolhemos mesmo não fazer, porque, gente, pesquisando, estudando, né, sobre esse assunto, eu não julguei que essa filosofia de alimentação fosse o melhor. Porque nós queríamos observar o nosso bebê, e dar pra ele aquilo que ele estava precisando. E se a gente fosse fazer livre demanda, eu poderia confundir essas demandas com fome. Tudo eu poderia confundir com fome. Se você tem alguém mais velho, assim, da geração passada, perto de você, e você é uma mãe, você vai ver que qualquer coisa ela vai dizer, toma, tá com fome, tá com fome, tá com fome, dá peito, dá peito, tá com fome, é fome. E eu, na minha cabeça, gente, isso não fazia sentido, porque um bebê tem outras demandas que não. Fome, né? Então, nós escolhemos não fazer livre demanda, mas sim, observar os comportamentos, né, as necessidades do nosso filho, observando a necessidade fisiológica, que no caso, nós temos essa referência de três em três horas, mas poderia ser menos, né, poderia ser menos do que isso. Então, nós tivemos essa referência, e a partir dessa referência, a gente observou o nosso filho, qual era a demanda de alimentação dele. Então, a demanda de amamentação dele ficou ali entre duas horas e meia e três horas mesmo, assim, foi bem nessa média que nós temos como referência. Você não vai amamentar o seu filho de três em três horas, se ele tá morrendo de fome ali com uma hora e meia, né, mas nós pegamos essa referência, e a partir dela, nós observamos o nosso filho. E por que que nós não escolhemos fazer livre demanda? Justamente por isso, porque um bebê tem outras demandas que não a amamentação. Eu não estudei a fundo livre demanda, eu preferi estudar o método que eu sigo, que é uma observação dos pais, tendo como referências, né, a os estudos, a ciência, o que a pediatria diz sobre a alimentação de criança, sobre as demandas do corpo dele. Então, foi isso que nós fizemos, nós pegamos essas referências e unimos a avaliação, a observação dos pais. E, gente, a observação no sono, no desenvolvimento, na amamentação, é algo valioso. E eu também conversei com uma nutricionista materno infantil, então, tudo isso foi feito de baixo de orientação. ela realmente diz que, olha, você precisa observar mais do que ou ter um horário fixado, ou dar peito para qualquer coisa, assim que o bebê abrir a boca chorando, você já dá o peito para ele, você precisa observar o seu bebê. Foi isso que uma nutricionista maravilhosa, doutora em nutrição, me orientou. Inclusive, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, que ela é, assim, sensacional. Partindo desse pilar, né, que nós estabelecemos, de que nós não queríamos fazer livre demanda, nós começamos a observar. Então, nós começamos a não dar, eu, né, no caso, comecei a não dar o peito por qualquer coisa. Então, eu via ali que ele chorava, estava com desconforto, eu via, eu checava primeiro as outras possibilidades, se eu sabia que ele ainda estava num tempo ali, que ele não precisava ser amamentado. Então, eu checava se ele estava com frio, se ele estava com calor, estava muito frio aqui no Rio Grande do Sul, quando ele nasceu. Então, às vezes era frio, às vezes ele estava com a fralda suja. Então, eu fazia esse checklist antes, né, de fralda suja, tá com frio, tá com calor, tá desconfortável, tá com algum desconforto ali. E tentava remediar o desconforto, e não tacar o menino no peito logo, né. E aí, gente, isso foi muito acertado, pelo menos pra gente. Por quê? Porque o Timóteo teve refluxo, eu tinha hiperlactação, teve ali o período das cólicas, e eu até tentei, num período curto de tempo, dar o peito, por todas essas demandas aí. Só que ele ficava ainda pior. Quando ele estava na crise de cólica, eu dava ali o peito, ficava com ele, cheguei a ficar ali uma hora com ele no peito, e, gente, ele ficava muito pior, muito pior. E aí, ele tem refluxo também. Se eu dava muito, amamentava demais por tudo, ele piorava, começava a vomitar, vomitar, vomitar. e quem tem refluxo, eu tenho, sabe que é péssimo, porque fica voltando, aí sai queimando tudo. Ele ficava muito mal, gente. Foram dias muito ruins aqui em casa, porque ele... Olha, eu tenho vontade até de chorar, só de lembrar. Porque ele gritava muito de dor, porque o leite estava voltando, e volta queimando tudo, né, com o suco gástrico. Então, eu precisava controlar essa questão da amamentação. Eu não podia remediar tudo com o peito. E sim, eu sei que peito é mais do que a alimentação em si. A amamentação tem muito da conexão, do aconchego, da necessidade de sucção do bebê, dessa necessidade por estar pertinho. Mas, a gente tem outras formas de remediar as diferentes demandas do nosso filho. E eu escolhi não dar o peito por tudo. Eu escolhi observar quais eram as reais necessidades do meu filho. E eu nem estou dizendo que quem faz livre demanda não observa, não atende as reais necessidades do seu filho. Mas, no meu caso, não fazer livre demanda. Até por uma filosofia mesmo aí. Você pesquisa, vai pesquisar aí sobre livre demanda. Leia o livro. O livro do Gary Ezio é muito bom. Muito bom mesmo. Tem muitos estudos, bastante embasamento sobre essa questão. E por que eu estou falando tanto de amamentação, se o vídeo é sobre sono? Porque a maneira como seu filho mama, como eu disse, vai impactar na maneira como ele dorme. Então, um outro pilar, né, do nosso mundo ideal aqui, que nós estabelecemos, é que o Timóteo iria para o berço acordado, mas sonolento. Por quê? Isso é uma coisa que, se você for estudar sobre sono, você vai ver. O bebê, ele tem vários despertares, né, enquanto ele está dormindo, assim como nós, assim como nós adultos. Só que a gente já tem uma autonomia do sono. A gente sabe despertar ali no meio da noite, se ajeitar, se arrumar, virar para o outro lado e voltar a dormir. O bebê ainda não sabe fazer isso. E se ele adormeceu mamando, por exemplo, ele vai precisar estar fazendo a mesma coisa, né, mamando, quando ele tiver esse despertar ali, que ele pode despertar, sei lá, com 20 minutos. Ele foi dormir mamando, ele vai acordar em outro ambiente, não está mais mamando, cadê minha mãe? Aí ele acorda e desperta mesmo, abre o berreiro e não consegue voltar a dormir sozinho. Então, a maneira como você coloca o seu filho para dormir, assim, né, o instante que você coloca ele para dormir é muito importante. E, de novo, a gente não queria criar essas associações de sono. Eu sei que, nesse período, ainda não se fala em associação de sono. Mas, novamente, a gente já queria começar no cenário ideal. Não só para o Timóteo aprender a dormir no cenário ideal, digamos assim, mas para a gente também se acostumar dessa forma. Então, mesmo que ele dormisse mamando, eu tentava ao máximo, né, quando eu colocava ele no berço, eu ia fazendo charutinho e aí ele dava uma despertada. Continuava sonolento, eu procurava proporcionar um ambiente bom para que ele continuasse sonolento, para que ele não despertasse completamente. Quando eu tirava ele do peito e colocava ele no berço, mas ele estava ali sonolento. E esse, gente, é o pulo do gato, como diz lá na minha terra, lá em Fortaleza. Você colocava o bebê para dormir sonolento, mas não completamente adormecido. Então, quando eu colocava ele no berço, ia fazer ali o charutinho, ele dava uma acordadinha, né, e eu continuava ali induzindo o sono, às vezes fazendo... Às vezes fazendo um cafunézinho na cabeça dele e ele dormia. No começo, isso foi muito fácil, porque um RN dorme de qualquer jeito, em qualquer lugar. Um RN... Gente, é sério, é muito fácil um RN dormir porque ele não consegue ficar muito tempo acordado. E a gente aproveitou essa fase de RN ao invés de pensar Ah, ele dorme em qualquer lugar, então vou deixar ele aqui no meu colo, porque é muito bom ficar com RN no colo. E é muito bom mesmo, gente. É maravilhoso. Mas o nosso objetivo era que ele tivesse, né, esse sono bom dormindo no bercinho dele, porque a gente sabia que a longo prazo isso seria muito melhor e mais possível do que dormir no colo, né? Porque enquanto ele é RN, tinha ali seus 3,5 kg, que foi o peso dele quando ele nasceu, tava tudo bem, maravilhoso, ele aqui no meu colinho, mas agora a criança já tá com 6,5 kg, minha coluna já está sofrendo. Então eu sabia que isso não seria possível por muito tempo. Então ao invés de acostumar ali a adormecer sempre no colo, a gente já ia colocando no bercinho, ele sonou lento, mais acordado. E mais uma vez, nós usamos, né, essa característica do RN de dormir em qualquer lugar, não para fazê-lo dormir em qualquer lugar, no colo, no carrinho, no sofá, no chão, em qualquer lugar, né? Nós usamos essa característica pra fazê-lo dormir no lugar que a gente queria que ele dormisse, no berço. E deu muito certo aqui, o Timóteo se acostumou desde sempre que ele não dormiu em outro canto nunca, ele sempre dormiu no berço dele. E quando eu digo que é desde o dia 1, é desde o dia 1, porque no dia 1 ele dormia no bercinho do meu lado na maternidade, no dia 2 também, no dia 3 ele veio aqui pra casa, saiu dos meus braços e foi para o berço dele e a gente tem feito dessa forma aqui em casa. E o que a gente tem feito desde então é dar oportunidades para o Timóteo adormecer sozinho, né, não fazê-lo dormir, mas ele adormecer sozinho. A gente cria o melhor ambiente possível pra que ele fique sonolento, tranquilo, calminho, pra ele adormecer sozinho. Como é que ele adormece sozinho? Primeiro, a gente tinha que observar as janelas de sono, né, colocar ele pra dormir no momento em que ele não estivesse sem sono, então 10 minutos ele acordou e vou botar ele pra dormir de novo. Não, não dá certo porque ele não tá com sono, então ele ia se estressar, ele ia abrir o berreiro porque eu ia botar ele lá no berço e ele não tava com sono, né, e se a gente passa demais da janela de sono também, a janela de sono ali dele é 40 minutos e eu coloco ele pra dormir com 50 minutos, uma hora, o que que vai acontecer? Ele vai tá muito cansado e estressado pra dormir. Pode parecer contra-intuitivo, né, ah, ele tá com muito sono, eu vou cansar muito aqui a criança e aí ele vai dormir rapidão. Não, ele já vai tá estressado e aí ele não vai conseguir dormir porque ele tá estressado. Eu vejo muita gente dizendo, ah, o meu filho não dorme porque ele briga com sono. Pode ser que essa pessoa esteja perdendo essa janela de sono, né, então é muito importante ter essa referência. Você pode pesquisar no Google aí, janela de sono do bebê que vai ter por idade, mas novamente isso é uma referência. Pode ser que o seu filho consiga ficar menos tempo acordado, mais tempo acordado, você precisa observar quanto tempo ele fica acordado sem se estressar, né, sem abrir o berreiro, ficando bem, tranquilo. E nós fizemos essa observação, gente, colocando tudo num aplicativo porque se for depender da cabeça da puérpera, ela não vai lembrar quanto tempo o filho dela tá acordado, eu não ia lembrar quanto tempo foi que eu amamentei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então eu usei um aplicativo chamado Huckleberry, ele é em inglês, mas tem vários em português, tem aquele BB+, que é do mesmo da gravidez mais que eu usei durante a gravidez, e aí o do bebê é BB+, que dá pra você colocar essas informações. Então pode parecer muito metódico, né, como assim, eu vou colocar quantos minutos meu filho dormiu, quantos minutos ele ficou acordado, gente, vai por mim, essas informações vão te ajudar a estabelecer, não é nem estabelecer, é a observar o padrão de sono e de amamentação do seu filho, e isso vai te ajudar a tomar melhores decisões do tipo, que horas eu coloco meu filho pra dormir, que horas eu preciso amamentá-lo, vai por mim, gente, coloca tudo no aplicativo que isso vai ajudar demais vocês a tanto, é, oferecer o melhor mesmo pro seu filho, o melhor ambiente, o melhor horário pra dormir, como observar os padrões dele, né, observá-lo e entender e estabelecer padrões. Novamente voltando pro objetivo de ajudá-lo a adormecer sozinho, pra que quando ele acordasse ali, né, no meio da soneca, ele voltasse a dormir sozinho e fizesse uma soneca maior, e também de noite, ele acordava no meio da noite e ele voltar a dormir sozinho caso a demanda não fosse fome, né, porque aí ele precisava comer. O que que a gente fazia? Eu amamentava, quando ele não, passou a não dormir mais no peito, o que que eu fazia? Deixava, botava ele pra rotar, deixava ele em pezinho por algum tempo, porque ele tem refluxo e também porque o bebê precisa rotar mesmo pra não vomitar, né, deixava ele ali em pezinho e já ia ou cantarolando uma musiquinha, eu não tentei usar ruído branco, não funcionou, porque eu não tive muita paciência, eu não gosto de zoar da gente, aí não funcionou, mas todo mundo diz que é muito bom, você pode testar aí na sua casa, mas não rolou aqui. E aí eu ia já acalmando ele, aí colocava no berço sonolento, mas acordado. Era mais fácil fazer isso quando ele era menor, agora ele quer conversar, quer rir, quer ficar brincando, é maravilhoso, é lindo, mas eu não posso cansar o meu filho deixando ele quatro horas acordado porque eu quero ficar olhando pra carinha dele, eu preciso respeitar as necessidades dele. Então, ele já não fica mais tão sonolento assim, apesar dele estar com sono, dele dar sinais de sono, quais são esses sinais? Você já botar a mão no olhinho, né, começar a ficar assim, ó, olhando pro nada, que eles ficam assim, então, aí eu já preciso induzir melhor o sono do meu filho, aí o que que eu começo a fazer? Cantar, cantarolar uma musiquinha, a gente já tem um ritual pré-soneca, que é, eu olho pela janela com ele e digo, tchau pessoal, o Timóteo vai dormir, ele não entende 100%, mais uma hora ele vai entender e vai ajudá-lo a dormir, aí eu faço isso, fecho a cortina, começo a cantarolar uma musiquinha, que muda de tempos em tempos, né, mais uma musiquinha tranquilinha, faço uma oraçãozinha com ele, dizendo, boa soneca, meu filho, que Deus te dê uma boa soneca, Deus te abençoe, dou um beijinho nele, coloco no berço, e aí, gente, tem dois cenários, ou ele fica ali de boa, né, e eu consigo, é, continuar só fazendo shhh, e ir saindo do quarto aos poucos, ou então ele abre o berreiro, porque a criança vai lutar, ela vai lutar na construção de um hábito, né, então quando ele abre o berreiro, qual é o meu protocolo? Se eu quero que ele durma, adormeça sozinho e no berço, eu vou deixá-lo no berço, chorando sozinho, de maneira alguma, eu tento acalmá-lo no berço, então eu vou fazer cafuné, digo, mamãe tá aqui, meu filho tá tudo bem, você pode dormir bem, dou tapinha no bumbum, de levinho, e fico, né, nessa, fazendo shhh, cantarolando uma musiquinha, fazendo cafuné, dando tapinha no bumbum, e aí, gente, às vezes demora, eu fico ali, ó, inclinada no berço, uns 10 minutos, até ele se acalmar, e deixo ele lá sonolento, quando eu vejo que ele tá bem, aí eu saio do quarto, e nesse período de 3 meses, a gente já teve várias fases, fase disso dá certo de primeira, na verdade, várias fases não, gente, é dias e dias, às vezes dá certo de primeira, e ele dorme, às vezes eu tenho que ficar lá, tempos e tempos, e tempos e tempos, aí eu saio, se ele volta a chorar, eu volto, aí eu fico indo e voltando, indo e voltando, se eu vejo que fazendo isso no berço, não deu certo, pego ele, acalmo ele no colo, não dou peito, a não ser que ele chegue com fome, acalmo ele no colo, meu filho tá tudo bem, mamãe tá aqui, volto a cantarolar uma musiquinha, boto ele no berço de novo, repito o processo, quantas vezes forem necessárias, agora, ele já sabe dessa rotina, e desse ritual, então ele tem resistido, cada vez menos, mas gente, eu já tive de ficar, minha coluna acabada, tempos e tempos com ele, ali ó, inclinada no berço, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, dando tapinha, fazendo cafuné, aí pega, devolve, pega, devolve, tudo isso, pra que ele consiga adormecer sozinho, e pra que ele consiga dormir bem, no cantinho dele, pra que ele tenha um sono reparador, e uma outra coisa, que a gente faz também, é dar a oportunidade, dele se ajeitar sozinho, às vezes, depois que eu fazia esse primeiro processo, eu saía, e aí, ele começava a resmungar, ele, hoje ele tá resmungando mais ainda, porque ele tá balbuciando mais, né, ele começa a resmungar, não é um choro, é um resmundo, de ficar, de ficar resmungando, e aí, gente, eu não vou lá, mexer na criatura, no meu filhinho, assim que ele começa a resmungar, ou mesmo que ele dê um chorinho, eu não deixo ele chorando, abrindo o berreiro, né, mas se ele, às vezes, ele dá um grito, ele começa, ah, aí dorme, se eu for lá, já pegar o menino, eu vou acordar ele, eu digo isso, porque já aconteceu, várias vezes, dele lá, dar o primeiro resmunguinho, dar um gritinho, e eu ir lá pegar ele, tal, ele precisa de mim, meu Deus, e aí eu pego ele, aí ele começa a chorar mesmo, se ele tava resmungando, ele começa a gritar, abrir o berreiro, chorar bem muito, porque ele tava só se ajeitando pra dormir, e eu não dei a oportunidade, eu já fui lá, peguei ele, comecei a agitar o menino, né, achando que, ah, ele não vai dormir mesmo, eu vou pegar ele, ele só dorme no colo, e aí, a gente não dá essa oportunidade, pra ele se ajeitar, né, e adormecer, ele resmunga, porque bebê resmunga, né, então, se todas as necessidades do bebê, estiverem ok, se você já atendeu todas as necessidades dele, a fralda tá trocada, ele tá de buchinho cheio, tá com a barriguinha cheia, tá uma temperatura boa, nem tá com frio, nem tá com calor, não tem roupa apertando, eu digo isso, porque tudo isso já aconteceu, dele acordar porque a roupa tá apertando, porque tá com frio, tá com calor, mas se você já se certificou de que todas as necessidades do bebê estão bem atendidas, você pode ir construindo isso, né, de ir acalmando ele, pra ele dormir sozinho, pra ele adormecer sozinho, porque, de novo, se você for lá, deu 10 segundos, o bebê resmungou, você foi lá, pegou o bebê, pode parecer uma coisa muito boa, de, ah, eu fui lá, acudir o meu filho, mas você tá atrapalhando o sono dele, né, você tá atrapalhando o sono dele, então você pode preparar o ambiente da melhor forma, se certificar de que todas as necessidades dele foram atendidas, pra que ele adormeça sozinho, pra que ele dê os resmunguinhos dele, mas adormeça sozinho, e aí se ele acordar, né, no meio do ciclo de sono dele, ele vai conseguir voltar a dormir sozinho também, e agora eu vou compartilhar com vocês a evolução do sono do Timóteo, pra vocês verem o que foi que foi acontecendo, aqui em casa, quando a gente foi colocando isso em prática, desde o comecinho. Novamente, a orientação que a gente recebeu lá do pediatra, né, acordar de três em três horas, se ele não acordar sozinho, para amamentar. Nos primeiros dias, foi isso mesmo que precisou, que a gente precisou fazer, né, a gente acordava ele, tanto de dia, como de noite, para amamentar, e aí, quando ele foi lá pra consulta, que não foi com sete dias, a primeira, né, foi com uns dez, doze dias, ele já tinha ganhado peso, né, bastante peso, e aí o médico disse, pode liberar, mas ainda assim, eu acordava, porque eu tinha medo, vai que meu filho vai passar fome, eu tinha medo, então eu acordava de dia, a cada três horas, se ele não acordasse, e de noite, eu acordava a cada quatro horas, se ele não acordasse, antes disso. E foi assim que eu fui fazendo, na primeira semana, né, aí nos primeiros quinze dias, eu fui fazendo isso, mas aí, quando eu vi que ele estava bem, aí o médico já tinha dito, que olha, pode deixar ele dormir um pouquinho mais, porque o peso dele está ok, aí eu comecei a ficar mais de boa, porque teve um dia, que a gente não colocou despertador, né, ali de quatro horas, na madrugada, e o Timóteo dormiu, seis horas seguidas, né, isso ele devia ter, assim, uns quinze dias, mais ou menos, e aí eu fiquei desesperada, meu Deus, o meu filho está morrendo de fome, vai ter uma hipotermia, aí, não, ele dormiu seis horas seguidas, eu acordei ele, amamentei, ele voltou a dormir, né, e aí eu perguntei de novo para a consultoria de amamentação, para o pediatra, e eles disseram, tudo ok, pode deixar dormir, porque o peso dele está ótimo, e aí, colocando isso em prática, de dar um bom ambiente para ele dormir, adormecer bem, colocar, observar os padrões dele, para que as necessidades dele, fossem atendidas de maneira assertiva, e não eu colocar para dormir quando ele está com fome, ou dar peito quando ele está com sono, ou dar peito quando ele está com frio, ou com calor, observando bem essas demandas e necessidades dele, ele foi esticando cada vez mais, com 20 dias, foi a primeira vez que ele dormiu, oito horas seguidas, com 20 dias de nascido, e aqui, gente, claro, eu tenho que reconhecer, que o Timóteo dorme, ele dorme bem, né, ele dorme bem, mas, sinceramente, eu não sou capaz de dizer que, olha, eu ganhei na loteria, meu filho foi premiado, porque nos dias em que a gente não faz isso, em que a gente bagunça a rotina dele, ele não dorme, né, se eu não colocar bem ele para dormir numa soneca, ele dorme 20 minutos, ao invés de dormir 1 hora e 20, 1 hora e meia, então, o que eu digo é que sim, ele dorme mais do que a média dos bebês, mas também, tudo que a gente fez, desde o dia 1 dele, contribuiu para que ele dormisse ainda melhor, né, ainda melhor, então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, é, mesmo que o bebê de vocês não durma tanto quanto o Timóteo dorme, pode melhorar e muito a quantidade de horas dormidas dele e a qualidade do sono do seu filho e a sua qualidade de sono também, então, ali para os 20 dias, o Timóteo dormiu a primeira vez, há 8 horas seguidas, e ele seguiu até um mês e meio, mais ou menos, dormindo 7 horas e meia, mais ou menos, por noite, 7 horas e meia, 8 horas, e como é que era a nossa rotina? Nesse período, nesse tempo, a gente colocava ele para dormir lá para as 9 da noite, lá para as 9 da noite, a gente fazia um bom ritual do sono, que isso é fundamental, para o bebê entender que ele está indo dormir de noite, né, para ele esticar melhor as horas, e não dormir igual ele dorme de dia, ele ainda não tem o sono igual o nosso, né, de entender que de noite eu durmo mais e de dia eu durmo menos, mas você pode ajudá-lo a entender isso, e como é que você faz isso? Eu tenho dois pilares, assim, que tem funcionado bastante, de noite é o ritual do sono, e de manhã é abrir as janelas, e tacar a luz do sol na cara desse menino, para ele entender que é de dia, né, isso quando ele está acordado, porque ele dorme com tudo escuro de dia também, né, eu não deixo ele dormindo no claro de dia não, e de noite o ritual noturno, que consiste em, no nosso caso, era dar banho no comecinho, dar banho, aí eu trocava ele, amamentava, e colocava ele para dormir, cantarolando musiquinha, e repetindo tudo aquilo que eu já falei para vocês, agora que ele está mais velho, eu amamento primeiro, que é para ele não ir dormir mamando de jeito nenhum, eu amamento ele primeiro, dou banho, musiquinha, faço massagem na barriguinha dele, dou os remédios, faço lavagem nasal com o rinossoro, né, o sprayzinho, e depois eu coloco ele para dormir, aí lá pelos dois meses, o Timóteo começou a dormir umas nove horas por noite, aí ele ficava assim, entre oito e meia, oito horas e meia, nove horas, oito horas e meia, nove horas, com os dois meses e meio, ele começou a dormir dez horas, dez horas e meia, às vezes ele ia para onze horas por noite, e eu digo para vocês, isso não é nem assim, alguns dias que ele faz isso, desde os vinte dias, ele não dorme menos de seis horas por noite, e aí nesses dois meses, dois meses e meio, ele começou a dormir essas nove horas, mais ou menos, agora que ele está com três meses, ele dorme entre dez e dez horas e meia, eu sei que é bastante, eu sei que não são todos os bebês da idade dele que vão fazer isso, mas você pode trabalhar para que o seu bebê, na personalidade dele, respeitando a capacidade dele, a personalidade dele, a necessidade fisiológica dele, você pode ajudá-lo a dormir melhor, de novo, não são todos os bebês que vão dormir dez horas seguidas como o Timóteo dorme, mas você pode ajudar o seu bebê a dormir melhor, dentro das possibilidades dele, você pode olhar para esse vídeo e pensar, essa daí caiu na loteria mesmo, meu filho nunca vai ser assim, ou você pode pensar, o que eu posso fazer, para respeitando a individualidade do meu filho, fazê-lo, ajudá-lo a dormir melhor, e vale a pena gente, vale a pena, porque sono é uma coisa que algumas consultoras de sono dizem, sono não é luxo, sono é necessidade, e não é necessidade para você, eu lembro que assistindo, ouvindo lá o livro do Gary Ezio, tem o livro físico também, é porque eu ouvi o audiobook, uma coisa que eu percebi desde o começo, é que quando eu via muitos pais, com privação de sono e tal, a gente pensa muito no pai, na mãe que não dorme, e claro, a mãe precisa dormir, mas a gente pensa muito no adulto que não dorme, mas a criança precisa dormir, porque a demanda de sono de um RN, é de umas 18 horas por dia gente, um RN precisa dormir, então você precisa pensar, com intencionalidade, no sono do bebê, não só porque você precisa dormir bem, mas porque o seu filho precisa dormir bem, para se desenvolver bem, então não encare isso como um peso, mas como um convite, o que eu posso fazer, o que eu posso ajustar aqui em casa, de acordo com as possibilidades da minha casa, o que eu posso fazer, para o meu filho dormir melhor, e quando o Timóteo ficava muitas horas sem dormir, ele ia dormir tarde da noite, com crise de cólica, com crise de refluxo, eu ficava pensando, é, eu estou com sono, mas ele está com muito mais sono do que eu, eu estou sofrendo, mas ele está sofrendo muito mais do que eu, porque ele está com sono, e ele está com dor, ele está com cólica, ele está com refluxo, então o que eu posso fazer, para ajudar o meu filho, sabe, a dormir melhor, e isso mudou muito, a minha perspectiva, hoje mesmo, esses dias, ele estava com crise de choro, assim, ele estava chorando muito, 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 e eu pensava que eu não aguentava mais, aquele choro, assim, na minha cabeça, mas eu pensava que ele estava sofrendo, mais do que eu, sabe, porque eu sou uma adulta, já desenvolvida, e ele é um bebezinho, que está se desenvolvendo, então nós precisamos fazer isso, dentro das nossas possibilidades, pensando nisso, no melhor, para os nossos filhos, e de novo, não encare esse vídeo como uma comparação, que você faz, do seu filho com o meu, mas encare como um convite, a, nossa, o que eu posso fazer, eu vou procurar ajuda, porque sono não é luxo, sono é necessidade, e uma outra coisa, que eu quero dizer para vocês, é falar dos momentos de crise, dos momentos de crise de refluxo, dos momentos de crise de cólica, nos dias de vacina, que o bebê muda, ele fica mais dependente, ele fica mais furoso, eu tentava, assim, dar mais, deixar ele mais no peito, deixar ele mais aconchegadinho, nos dias de vacina, por exemplo, mas ainda assim, eu tentava voltar sempre, para essa, essa trilha de hábitos, que nós estabelecemos, né, eu não mudava completamente, a rotina, num dia de vacina, por exemplo, a vacina dos dois meses, foi muito ruim, ele teve muita reação, mas eu tentava, ao máximo, manter a mesma rotina, para que eu não bagunçasse, os hábitos, que ele já estava aprendendo, então, por mais que fosse cansativo, é, mas eu tentava, assim, entender que ele estava mais dengoso, que ele estava precisando mais de mim, mas ainda assim, seguir nessa trilha de bons hábitos, para que ele não perdesse, aquilo que ele já tinha se acostumado, né, e que assim, não bagunçasse tudo, e ele continuasse dormindo bem, depois daqueles dias ali, de reação, depois daquela crise ali, então, eu sempre voltava a fazer a mesma coisa, observando as mudanças, né, nele, então, se antes ele ficava acordado, 40 minutos, agora ele fica uma hora, uma hora e dez, a gente observa essas mudanças, adapta a rotina, mas os hábitos, aquela espinha dorsal, a gente continuava seguindo, e é isso, vocês podem deixar dúvidas aqui embaixo, que eu posso continuar trazendo isso, nos vlogs, eu pretendo gravar um dia com ele, para mostrar a noite, eu acho impossível gravar, né, porque a gente, ele está dormindo a noite inteira, mas, de dia, eu quero mostrar esses hábitos na prática com vocês, deixem perguntas aqui, abaixo, que eu posso compartilhar, né, respondê-las, nos próximos vídeos e vlogs, até o próximo vídeo, Deus abençoe você! E aí